Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês. Nesta aula eu vou tirar uma dúvida que está atormentando bastante gente que utiliza o CorelDRAW. Essas pessoas não conseguem ver as miniaturas do Corel quando acessa lá o Windows Explorer, tá certo? E aí eu vejo lá as dúvidas no Facebook e tem gente solicitando para até formatar e desinstalar o CorelDRAW. Não tem necessidade de fazer isso. E isso ocorre porque justamente na hora que a pessoa foi instalar o CorelDRAW, não instalou um componente responsável por aparecer essas miniaturas, tá certo? Então para você ter noção do que está acontecendo, vem aqui com o titio. Perceba aqui na minha tela o que acontece. Eu não consigo visualizar. Eu tenho aqui algumas artes de convite, de casamento. E por exemplo, Renata é éder, aqui Lilian é a Deildo. Eu não consigo visualizar mais ou menos como é que é essa arte. Eu não lembro. Então, mesmo que eu selecione aqui, ó, ícones grandes, não aparece. Então é isso que está acontecendo com as pessoas, né? Porque na hora da instalação do Corel, ela não habilitou um componente importante para fazer a instalação. E aí eu vou mostrar aqui a solução para vocês. Quer saber como resolver isso? Mas primeiro, solta a vinheta aí, meu filho! Bom, para você resolver esse problema, não é necessário você formatar a sua máquina, e muito menos desinstalar o CorelDRAW. É mais simples do que você imagina, tá certo? Então, acompanha aqui comigo. Você vai selecionar lá o seu disco local C. Claro, você entra lá no Windows Explorer. Você pode pressionar a tecla de atalho Windows mais E no seu teclado. E aí você vai cair aqui na janela Meu Computador. E aí você seleciona aqui Arquivos de Programas, vem em CorelDRAW e aqui, ó, vai estar listando a sua pasta do Corel. CorelDRAW Graphics Switch X7. Alex, mas eu não utilizo o CorelDRAW X7, nem X5, nem X6. O meu é o X8. Ô, meu filho! Seleciona justamente a pasta que você está trabalhando, com o software que você está utilizando no momento. Se é o X8, você vai selecionar a pasta do X8, beleza? Então, acompanha aqui comigo. Você dá um duplo clique. Seleciona aqui, com o duplo clique também, a pasta Setup. E vem nessa pasta aqui, ó, CGS17. E aí você clica aqui em qualquer parte, uma vez. E pressiona no seu teclado a letra S de sapo. E vem aqui, ó, Shell EXT. Dá um duplo clique. Vai pedir para você instalar aqui, ó, essa extensão Shell. Você aceita. Clique em Next. Install. Ele vai fazer aqui o carregamento. E vai fazer a instalação deste componente, né? Ou seja, dessa extensão do seu CorelDRAW. Por isso que não está aparecendo. Terminou? Clique em Finish. Prontinho. Vou lá para a minha pasta de novo, ó. Windows E. Vou lá no meu HD externo. Biblioteca. Vou aqui na pasta moldes. E vou pegar, por exemplo, aqui, ó, cachepô. Olha aí, ó. Apareceu todas as miniaturas. Tá vendo? Um pouquinho de conhecimento, macetezinho, você consegue resolver seus problemas. E não ter que desinstalar o software e muito menos formatar a máquina, que não é necessário. Só apenas com um comandinho ali, ó. Bem simples você consegue resolver seus problemas. Captou aí? Gostou dessa videoaula? Clique em Curtir. Inscreva-se em nosso canal. Para que você possa receber as novidades em primeira mão aqui da comunidade web. Beleza? Até mais!